Galerinha nova, seja bem-vindo Click to restart, desliguei meu controle, desliguei Vamos testar aí comigo galera, bora, vamos testar aqui rapidinho Corrida online, minijogos Em breve, hum Corrida online, amador Só tem amador, o jogo realmente está Em desenvolvimento, vou esperar vocês Entrarem gente, porque eu não sei se eu clicar aqui ele já vai entrar Que comecinho Jogos, todo mundo de bichinho Eu não consigo virar, ajustar a câmera Eu não gosto muito de Dessa câmera muito Olha Até agora está bom Go Não tem colisão Animação de câmera, muito boa Temos aqui Aí sim, aqueles jogos raízes Playstation 1 Play 1 Esse aqui está parecendo um F0 Ah, perdi um Coisinha ali Será que é bom jogar de controle, já que não tem controle de câmera Aqui Ah, perdi um Ah gente Opa, nível para cima Ou seja, eu subi de nível Ah, o ideal mesmo é pegar os nitros O nananananananatros Bonito, hein mano Estimar a velocidade Está me dando cãibra Eu estou usando uma mão só Ai, me deu um mau jeito aqui na coluna Eita, pinga Por que eu não consigo passar? Porque eu estou em Ai, perdi de novo Fui para os marcadores Onde é que eu mostro a posição que eu estou? Porque visualmente eu estou em um par do lugar Então o ideal é não perder Os nitros aqui Só que para mim As vezes não dá para ver Aparentemente não perde velocidade Poxa vida, perdi Não perde velocidade Fazendo curva fechada Então Na hora que você vê Já joga para cima E bora Nossa Ei, Leandro Aquela parte que é de reverso Estou de cabeça para baixo, gente Se liga Nossa, mas é da hora demais Da hora demais Very crazy Estou chegando no carro ali Ai, perdi São quantas voltas? São três Três voltas Ai, mano Está doendo meu braço Sério Deixa eu correr um pouco mais aqui Acho que melhorou um pouquinho Vou chegar nesse, hein Vou chegar nesse? Será? Ele tem que perder, mano Os nitros Aí eu consigo chegar Acho que ele perdeu esse aqui, hein Olha lá Estou chegando Estou chegando, gente Estou chegando Ai, não dá para bater Subi de nível Estou chegando nesse aqui, hein Perdi um, mano Perdi um, gente Perdi um Mas tem um carro parado ali Ah, perdi outro, galera Legal Legal Por enquanto o jogo está muito bom Second place Tem até musiquinha de final Caraca Maluco É muito bom, mano É muito bom Aqui é um circuito misto, gente Eita, penga Olha o barulho da nave Ai Vamos lá, gente Circuito misto Mega misto É só olhar aqui o mapa Aqui você vai ver o que é misto Ah, entendi, mano A diferença de carro Por isso que o pessoal está saindo na frente Nossa, mano Em termos de sombras ali, ó Sombra invadindo a pista Opa Alguém Alguém errou Não está fazendo a curva Meu Deus First place Ah, errei, mano Perdi um ali, hein Ó, ó, ó Caramba Onze rushers Ele não está aí, né, mano O carinha mandou bem, hein Ele fez Ele postou vídeo hoje Desse jogo aqui, gente Quem quiser conhecer o canal dele Exclamação ONZ É Onze rushers Ele é um dos parceiros aqui do canal Ele joga Roblox Mas Focado em jogos De corrida Ou que tem carro Enfim Quem gosta Então se inscreve lá no parça E fala que você foi Indicado por aqui, viu Eu sei que a gente não tem muita moral Para essas coisas Mas sabe falar assim Ah, foi aquele carinha lá Que está lá Falando que sabe jogar um negócio Tem primeiro ainda Não lembro Oh, eu bati Ai, perdi um, mano Ó, tem uma que vem aqui embaixo Galera Amanha Logicamente Sem bater, né Lógico Não preciso nem contar Que não é para bater É pegar os turbos Os nitros aqui Senão você fica para trás Não importa Ele dá um pequeno impulsionamento Não é nada absurdo não Mas Considerando a corrida inteira Ai, desacelerei Bati a carroça Oxi, jogo Eu passei Jump, jump Uou Moleque Deu um jump aqui, hein Antes de completar a volta Tem um jump da hora Lab completed Ai, que saudade Lead for Speed Que tinha um narrador This is your final lab This is your top Top Speed Enfim, enfim Ele avisava quando você fazia o melhor tempo E eu adorava Jogar a pista várias vezes Para poder fazer o melhor tempo Por isso que eu gostei também Do driving, né Eu faleci do driving Perdi Ixi, mano Perdi quatro em seguida Quer saber o que é aquele negócio Tem uma luzinha no coisa ali Tem uma aqui esquerda Ah, não É lá na frente Caraca Caraca Grava outro o que Grava outro o que Ai, tá perdi Então Pô, mano Eu já tentei gravar outras coisas Mas não funciona muito bem, não Quando você Diz pro YouTube Que o seu canal é de Roblox E você Tem alguém aqui, hein Tem alguém aqui, ó Dá pra ouvir Tem alguém aqui Tem alguém aqui, mano Pera um pouquinho Quando você diz pro YouTube Que o seu canal é de Roblox E você tenta gravar outra coisa O seu próprio público Não recebe muito bem Então É difícil, mano Se sair de Roblox Já criamos um outro canal Pra jogar qualquer coisa É o VGJ Mais conhecido como VGJ É o Vi, gostei e joguei Como o próprio nome diz É Eu vou jogar o que eu gostar Cheguei a fazer live Na Twitch Lá no canal Ó Soltei um pouquinho O acelerador Quase Tapendo Mano Alguém tinha chegado aqui Ai, caraca Perdi um nitro Ah, mano Caraca Fiquei em primeiro Mó tempão Caraca Segundo Caramba Mas tá aqui, gente Gostei do jogo Um jogo Mano É o jogo Que é sem frescura Não tem mimimi É, gosta assim De objetividade Então o jogo está Aprovado Ó Sinal Leandro De não Alt F4 Não dê alt F4 Então é um bom sinal Muito bom, viu Very good Beijo Obrigado.